Olá pessoal, me chamo Tainá, sou aluna do Prevur, Polo Barreiros. Estou aqui para falar um pouco da importância do Prevur para o aluno. Bom, o curso cumpre seu papel de preparar o aluno e reforçar conteúdos abordados no ensino médio. Para dessa forma, o aluno ser aprovado em vestibulares ou no Enem e iniciar seu curso na instituição desejada. Tainá, sou aluno e reforçar conteúdos abordados no ensino médio.